Ele, Francisco de Assis, quebrou a sua disciplina, mas não quebrou o seu amor pelo seu idade. Que os nossos ideais não podem ser maiores do que o nosso afeto. E lá, na mesma igrejinha de Francisco de Assis, eles resolveram fazer uma experiência. Iriam ficar uma semana em jejum fazendo orações. Já imaginou? Uma semana sem comer? Fazendo orações e os trabalhos de assistência. Porque eles não ficavam só rezando. Eles auxiliavam. Passou o primeiro dia. Tinha monge até cambaleando. Passou o segundo dia. Terceiro, quarto, quinto dia. Era um silêncio no mosteiro. Ninguém tinha força nem para falar. Naquela noite, todos foram dormir, depois de longas orações e depois de um dia longo de assistência aos sofridores. No meio da noite, um monge começou a chorar, um franciscano, começou a chorar como uma criança. Ele chorava, 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 chorava. Todos os muros ficaram assustados. E Francisco de Assis se levantou da cama e foi lá conversar com ele. O que que foi, meu irmão? Mas Francisco, eu não aguento mais. Eu preciso comer um franguinho. Eu preciso muito comer um franguinho. Eu não consigo mais ficar nesse sejum. Eu já não consigo fazer minhas orações. Eu já não consigo dormir. Eu só penso nesse franguinho. E eu estou me sentindo culpado, porque eu sou o único. Sentindo culpa, mas eu não dou conta. Sabe o que que Francisco de Assis fez? Pediu para o monge trocar roupa. Trocou de roupa. Foi para a cozinha. Ele, Francisco de Assis, cozinhou o franguinho para o monge. Bem gostoso. Bem cozido. Já estou deixando todo mundo com frango. Aquele cheiro do franguinho espalhou. Uma choradeira geral. Francisco de Assis sentou-se e comeu o frango com seu amigo. Ele, Francisco de Assis, quebrou o seu jejum. Quebrou a sua disciplina. Mas não quebrou o seu amor pelo semelhante. Porque os nossos ideais não podem ser maiores do que o nosso afeto. É por isso que Jesus curava no sábado. Comia no sábado. Atendia no sábado. E dizia, o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. As pessoas estão à vima. Elas são mais importantes do que regras. Então, naquele momento, esse monge entendeu o que era o Cristo. Porque ele pôde sentir a presença do Cristo na conduta de Francisco de Assis. foi a maior pregação de evangelho que ele teve na vida. Comendo um franguinho. É essa a lição. É essa a lição. É essa a lição.